Essa é mais uma do Rael, tá na beira da piscina, né Jennifer? É piscininha que ela quer, né? É hit ou não é? Se é piscininha que ela quer, então toma meu amor Dentro da piscininha a gente fazendo amor Se é piscininha que ela quer, então toma meu amor Dentro da piscininha a gente fazendo amor Já avisei a Jennifer, ela falou eu vou Piscininha amor, piscininha amor Já avisei a Jennifer, ela falou eu vou Piscininha amor, piscininha amor Combo de uísque, olha essa menina Ela deitada na beirada da piscina Tirando onda, tipo patrão Ela na beira da piscina de biquíni mortes Piscininha amor, piscininha amor Piscininha amor, piscininha amor Se é piscininha que ela quer, então toma meu amor Dentro da piscininha a gente fazendo amor Se é piscininha que ela quer, então toma meu amor Dentro da piscininha a gente fazendo amor Já avisei a Jennifer, ela falou eu vou Piscininha amor, piscininha amor Já avisei a Jennifer, ela falou eu vou Piscininha amor, piscininha amor Combo de uísque, olha essa menina Ela deitada na beirada da piscina Tirando onda, tipo patrão Ela na beira da piscina de piscina Piscina e amor, piscina e amor Piscina e amor, piscina e amor Esse é mais bom do A.L. Tem muita tirada de onda, né? Ela na beira da piscina e eu só olhando É piscininha que ela quer, né? É hit ou não é?